Enigma do Oriente Assista o outro montinho Caso o montinho que você escolheu não combine com você Ou participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De 9h às 19h De segunda a sábado Tá bom, pessoal? E fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa E também fazemos numerologias Agora, tá, pessoal? Muita gente conseguindo os objetivos aí Através da nossa numerologia Tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Vamos pra mais uma tiragem Sejam todos Bem-vindos ao nosso canal Opção 1, seu tranca-rua Opção 2, Dona Maria Padilha Opção 1 e opção 2 São pra pessoas que já tiveram Relacionamento com essa pessoa Opção 3, seu José Pilintra Opção 4, Pombogira Cigana A opção 3 e 4 São pra pessoas que nunca tiveram Relacionamento com esse ser humano É alguém que você está conhecendo Alguém que você já conhece Porém, você nunca teve nada Tá bom? Adapte a sua situação Gostaram? Entendidos? Quem não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso Opção número 1, seu tranca-rua Se você deve procurar esse ser humano Não esperar Mentaliza a pessoa Que é muito importante Quando você mentaliza a pessoa Quando você fixa seu pensamento na pessoa Você passa a ter aquela energia próxima Por isso que a gente consegue Emanar pra você O que sai nas cartas Canal Enigma do Oriente Lembrando que essa tiragem serve Para qualquer momento da sua vida Qualquer momento que você for ver esse vídeo Vai estar servindo Porque o destino Traz pra você a mensagem No momento que você precisa Canal Enigma do Oriente Vamos ver se você deve procurar essa pessoa Ou aguardar Opção número 1, seu tranca-rua Pra quem já teve relacionamento Com essa pessoa Traz a energia desse ser humano pra cá Quem tá gostando do canal Deixe nos comentários aí, tá? Dê a sua dica de tema Também O que eu achar mais interessante Estarei fazendo Tá bom? Por isso que é importante você interagir com a gente Vamos ver se você deve procurar essa pessoa Ou esperar Pra vocês que escolheram aqui a opção número 1 Vamos dar início à nossa tiragem de hoje Começamos aqui a nossa tiragem do dia de hoje Da seguinte maneira Da seguinte maneira, pessoal Preste atenção Essa pessoa Ela tem medo, tá? Ela tem um medo forte de te perder Existe aqui nessa situação aqui Sentimentos, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa fria É uma pessoa que ela sabe que tem que fazer escolhas Pra poder resolver a situação de vocês Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela Como eu posso dizer Ela vai levantar pra enfrentar os obstáculos Ela vai conseguir Tirar essa energia negativa Que isso está atrapalhando sim O caminho de vocês Sem dúvida nenhuma Há uma energia negativa aqui Só que essa pessoa Ela gosta de você Então aqui diz o seguinte Você pode sim procurar essa pessoa Essa pessoa está nos seus caminhos Para que vocês possam ter sim Um relacionamento É um ser humano que tem sentimentos por você Mesmo não demonstrando, tá? Essa pessoa Ela tem um sentimento poderoso E se você quiser esse ser humano Você ainda vai ter essa pessoa ao seu lado Pra ter um relacionamento sério Você vai ter essa pessoa Pra você Ela pode estar com quem for Na situação que for Mas se você der um sinal que você quer Você vai conseguir ter essa pessoa Por quê? A espiritualidade Está do seu lado Pra você ter essa pessoa A sua conexão com o lado espiritual Tá muito forte E os seus pedidos As suas orações As suas rezas Estão sim sendo ouvidos, tá? E isso vai trazer pra você Uma energia de sucesso E logo vem uma estabilidade aí, tá? E uma superação na situação Que você está passando Ou seja Se você tem amor por essa pessoa Aqui fala que sim Você deve procurar Você deve procurar Porque você vai ter uma notícia boa Em relação a essa pessoa Entendeu? Não é que a pessoa vai se jogar No seu braço no dia seguinte Não se trata disso Porém a pessoa vai ficar contente E aos poucos Vocês vão mantendo O elo que vocês tinham E aqui a energia É muito forte Para que vocês consigam Ter sim O relacionamento de vocês, tá? Vejo aqui pra você Sucesso nos seus caminhos Eu vejo aqui Estabilidade Transformações E as coisas Acontecendo pra você De uma forma Legal De uma forma Mais leve Eu vejo você Tomando a relação Tendo alegria Com essa pessoa Até porque vocês São parceiros ideais Essa pessoa Caso você resolva Não procurar esse ser humano Essa pessoa Também vai te procurar Só que demora Mais um pouco Por quê? Porque essa pessoa É uma pessoa mais lenta É uma pessoa Que ela quer Sentir da estabilidade Porém é uma pessoa Que age com muita cautela Não é uma pessoa Que É aquela pessoa decisiva Que faz tudo E tal Não é assim É uma pessoa Um pouco medrosa Um pouco insegura Pra tomar decisões Assim Até porque É um ser humano Que já quebrou Muita cara Por agir Por impossividade Mas existe amor Está nos seus caminhos Posso falar pra você Tranquilamente Que essa pessoa Está disposta A ficar com você Ou disposto Entendeu? E logo Logo Se você não procurar Ela vai tomar uma decisão Porém As cartas falam também Que você pode procurar Até mesmo Pra facilitar Existe uma energia Aqui de saudade Se a pessoa Sente saudade De você Pensa em ter Uma harmonia Com você Desejando ter A tão sonhada Reconciliação Vem felicidade Pro seu caminho Ao lado dessa pessoa A carta aqui Dos amantes Dos enamorados Como você preferir Ela vem falando Pra você Que Ouça a voz Da sua intuição Para que você Consiga alcançar Seus objetivos Vem paixão Vem oportunidade Pra você ficar Com a pessoa Que você quer Aqui O que eu posso falar Use a sua sabedoria Faça O que você Achar certo Com segurança Só siga A sua intuição Entendeu? É uma tiragem Para várias pessoas É claro Que é impossível Que combine Com todo mundo Mas pra maioria Das pessoas O seu tranca rua Traz a mensagem Que Você pode procurar Essa pessoa Caso você não Aguente esperar Ou se você preferir Você pode esperar Que essa pessoa Venha até você Porém Demora um pouco Não é assim Esse ser humano É devagar Só que Tem um relacionamento Na sua vida Você não veio aqui Pra ficar sozinho Ou sozinha É o recado Do seu tranca rua Pra você Do número 1 Recado forte Recado bem Interessante Até E é isso Se você achou Que essa tiragem Não combinou Com você Assista o outro Montinho Da Dona Maria Padilha Que também é Pra quem já teve Relacionamento Com essa pessoa Tá Caso você Prefira Participar da promoção Onde eu respondo As 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está no perfil Do vídeo É o 21997037548 Esse é um Mas tem outro No perfil do vídeo Na tela do vídeo Resposta é dada No mesmo dia De 9 horas 19 horas De segunda A sábado E fazemos E desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais E agora Também Estamos com Numerologia Tá pessoal A importância Da numerologia Na sua vida É tudo As vezes Você muda Uma letra No seu nome Uma letra Num número Da sua casa Usa a cor certa As coisas Fluem totalmente Gente Canal Enigma Do Oriente Opção número 1 Do senhor Tranca Rua Deixa eu beber Água Quem tá gostando Do canal Opção número 2 Dona Maria Padilha Para quem já teve Relacionamento Com essa pessoa Vamos ver aqui Se você procura Essa pessoa Ou espera Gente Vamos ver Você deve procurar Essa pessoa Ou esperar Ela te procurar Tá bom Ela ou ele Opção número 2 Dona Maria Padilha Canal Enigma do Oriente Mentaliza essa pessoa Traz a energia Dessa pessoinha Pra cá Compartilha esse vídeo Deixe o seu like Ative o sininho À medida que você Ativa o sino Compartilha E se inscreve no canal Você ajuda o canal A crescer E com isso Quem ganha Também é você Mais conteúdos Mais vídeos Por exemplo Esse tema Foi uma pessoa Que pediu Por isso que eu estou fazendo Então participe Também do canal Opção número 2 Dona Maria Padilha Se você procura Essa pessoa Ou espera Lembrando que a opção 2 É pra quem Teve relacionamento sério Morou junto Ou está morando junto Já foi casado Já foi casada Adapte a sua situação Cambada de Exu Canal Enigma Enigma do Oriente Vamos ver aqui Pessoalzinho do número 2 Da opção da Dona Maria Padilha Essa poderosa entidade Tá Bom O que a Dona Maria Padilha Fala pra você Se você procura Essa pessoa Ou não Dona Maria Padilha Fala pra você O seguinte Logo logo Você vai estar Colhendo o que você deseja Você está no caminho certo Para ter o que você quer Você vem se dedicando Você vem fazendo as coisinhas E logo Você vai Ter resultado Logo você vai Conseguir Realizar os seus planos Seja lá o que você está fazendo Tá dando certo Dona Maria Padilha Fala que logo Você vai colher os frutos Ou seja Aqui Já fala pra você Não procurar essa pessoa Por quê? Seus planos estão dando certo O que você está fazendo Tá dando certo Então aqui fala Pra você usar Sua sabedoria Espera que essa pessoa Venha até você Tá Aqui fala Pra você Fala que você vai ter Uma estabilidade Pra você usar Sua sabedoria Entendeu? Deixe os seus planos Continuarem Da forma que estão Essa pessoa Vai te procurar Tá Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela tem sentimentos Por você Aqui fala pra você Ficar Calada Ou calado Fica quieto Essa pessoa Tem muita admiração Por você Espera Que essa pessoa Vai tomar uma decisão Logo logo Aqui existe amor Nessa situação Essa pessoa Vai dar atenção Vai se dedicar A você Da forma que você quer Preste atenção Não procura Espera mais um pouco Porque logo Você vai ter Um sentimento Compartilhado Com essa pessoa Ou seja Haverá uma mudança Que essa pessoa Já está amadurecendo Pra poder Controlar Tá O que ela sente Decidir O que ela O que ela quer E a decisão Dessa pessoa Vai ser por você Por que que eu falo isso Esse ser humano aqui Ainda acredita Que você também Tem sentimentos Por ele Ou por ela Sabe que não te deu valor Tá Não vai desistir de você Por isso que eu falo Essa pessoa Está esperando Algum tipo de mago Algum tipo de Situação Desagradável Que aconteceu Acalmar Para que ela Possa te procurar Sim Essa pessoa Tem muito medo Que você jogue Coisas na cara dela Ou dele Então Se você quer essa pessoa Logicamente Você não vai jogar nada Na cara dessa pessoa Correto Esse ser humano Vem pra você Não faça nada Espere Aguarde Acalma aí Essa pessoa Vem Demonstrando paixão Querendo uma reconciliação Com você Essa pessoa Vem botar uma aliança No seu dedo ainda Tá Existem desejos A visão Dessa pessoa Está mudando Como eu falei Pra você E logo Ela vai se aventurar Tá bom A voltar Para os seus caminhos Vem grande oportunidade Para vocês Então se controle Tenha calma Estenda a sua energia Positiva Para você Alcançar essa pessoa Equilibre as suas emoções Tenha mais compreensão Que logo você vai ter êxito Tá Eu estou falando isso Através das energias Da Dona Maria Padilha Tem sentimentos Além do limite Por você Ser humano Essa pessoa Vai agir com honestidade E com compreensão Que você é o melhor caminho Para a vida dela Essa pessoa Está carregando o mundo Nas costas Aonde for Que essa pessoa Possa estar Aonde seja Que ela estiver Não está nada bem Essa pessoa volta Volta com seus caminhos Volta de uma forma Que você nunca imaginou Volta de uma forma Onde volta ofertando amor Volta expressando O sentimento Que ela nunca expressou Por você Ela ou ele E volta trazendo Para você Muitos de vocês Vão receber declarações Dessa pessoa de amor Porque essa pessoa Hoje sente Muito a sua falta Sente a sua essência Sabe da sua importância E não vai ficar Muito tempo Longe de você Porque essa pessoa Entende Que você é o ser humano Que mexe com o coração Dela ou dele Então pode ter certeza Que essa pessoa Vai te surpreender Positivamente Esse ser humano aqui Entende que você É o caminho É o caminho Para resgatar O amor A paz No coração Que essa pessoa não tem E o equilíbrio Que essa pessoa Também perdeu O equilíbrio emocional Vocês voltam Ter uma amizade Colorida Vocês voltam Se relacionar Ficar Ou até Mesmo Já com relacionamento Sério Independente Da sua história Com esse ser humano Vocês vão Ficar juntos Tá gente Não procura Essa pessoa Aguarde Esse ser humano Se acalme Se aquete Canal Enigma Do Oriente Essa foi a opção 2 Da Dona Maria Padilha Lembrando a vocês Que é uma tiragem Para várias energias Portanto Se não combinar Com você Participe Da promoção Onde eu respondo As 5 perguntas Por um valor simbólico O Whatsapp Está na tela Do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De 9 horas De segunda A sábado Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área amorosa Tá E agora Também Fazemos Numerologia Tá pessoal Exatamente Numerologia A importância Da numerologia Na sua vida É tudo Tá Canal Enigma Do Oriente É o canal Da coruja Tá pessoal Deixe o seu nome Para as orações Faça os seus pedidos Peça pelas pessoas Que você gosta Coloque nos comentários O tema Que você gostaria De ver aqui Para ver se vai rolar Ou não Entendeu Vê a sua ideia De tema Deixe que combine Com todo mundo E o que eu posso Falar para vocês Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Ative o sininho É muito importante Que você faça isso Deixa eu beber minha água Vamos agora Para a opção Do Sr. José Pilintra Mentaliza aí Opção do Sr. José Pilintra Opção número 3 Para quem nunca teve Relacionamento com essa pessoa Tá Canal Enigma do Oriente Pessoal Mentaliza Essa pessoa Vem para o canal Enigma do Oriente Essa opção aqui É para quem está Conhecendo alguém Ou já conhece A pessoa Deu uma sumidinha E você quer saber Se você procura Essa pessoa Ou espera Ou aguarda Salve o Sr. José Pilintra Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Traz energia Dessa pessoa Para cá Pensa nessa pessoa Vamos ver Vamos ver Vamos ver agora Se você procura Ou espera Para você que escolheu Aqui a opção Número 3 Do seu Zé Se você procura Essa pessoa Ou não As de espadas O as de espada Fala para a gente De um início Que você vai ter Com essa pessoa Aqui as coisas Estão muito claras Essa pessoa Vai agir com honestidade Você vai sim Ter uma vitória Em relação A essa pessoa Seja o que você for O que você quiser Aliás O que você quiser Dessa pessoa Você vai ter Pode ter certeza Vem aí Uma conversa franca Onde a pessoa Vai agir com verdade E vai expor Alguma situação A você E você que vai decidir Se você vai aceitar Ou não Independente Do que você Vai falar Ou não Se você quiser Você vai sim Equilibrar a energia E vocês vão ter Um início Vocês vão Conseguir ficar juntos Se é isso O seu objetivo Essa pessoa Está tomando força A coragem Para tomar a iniciativa Ou seja Aqui fala Para você Não procurar Esse ser humano Deixa que essa pessoa Está com mais desejo Do que você E vai sim Te procurar Tem desejo sexual Tem vontade De estar juntos Tem atração física Tem vontade De valorizar Não é só sexo Essa pessoa Está encantada Ou encantado Com você Tá Pensa em você E aqui vem Uma boa fase Para vocês Aqui só pede Para você agir Com calma Essa amizade Vai entrar Numa etapa Com carinho Com mais atenção Essa pessoa Está vindo na sua vida Para renovar A sua vida Para equilibrar As coisas Vai levar um tempo Para vocês ficarem juntos Sério Claro que pode levar Só que antes disso Vocês vão Ter aquela amizade Colorida Vocês vão continuar Conversando Aonde vocês vão Entrando Num total O sincronismo Para vocês poderem Ficar juntos Vêm aqui Momentos amorosos Para vocês E quando você Resolver Ter um relacionamento Sério Com essa pessoa Você vai ter Porque essa pessoa Está vindo através Do lado espiritual Para a sua vida Início de relacionamento Vai ter um relacionamento Entre vocês Não tenham dúvida Esse relacionamento Vai acontecer Logo logo Essa pessoa Vê em você Todas as qualidades Que ela nunca viu Em ninguém Então essa pessoa É encantada Ou encantada Com você E logo sim Vocês vão estar Iniciando o relacionamento Essa pessoa aqui Eu posso te dizer Que Ela vai tomar Uma decisão Na vida dela E vai seguir Adiante É uma pessoa Cautelosa Não age por impulso Tá Essa pessoa Ela quer trazer Uma mudança Para a vida dela E você Está muito forte Haverá Haverá Um destrave Haverá Uma grande virada Nessa situação Vejam vocês Conversando Para muitos Essa pessoa Pode ser mais velha Na idade Ou no pensamento Mas é uma pessoa Que ela é uma pessoa Fria É uma pessoa Que age Com tranquilidade Não espere Rapidez Dessa pessoa Para assumir nada Mas depois Que ela Passa A querer Aí sim Ela age Entendeu? Por quê? Porque esse ser humano Já teve algum trauma Já passou por alguma situação Entendeu? E você está vindo Para a vida dessa pessoa Para mostrar Para essa pessoa Que ainda dá Para ser feliz Então adapte A sua situação Não procura Essa pessoa Essa pessoa Vai te procurar Sim Vocês vão voltar A ter o contato Que vocês estavam tendo Ou para quem Já conhece Essa pessoa Essa pessoa Vai se aproximar De você Tá bom? É o recado Do seu Zé Seu Zé pede Para você usar Malandragem Seja malandro Seja esperto Ou esperto Bota a melhor foto No perfil Dá aquele oizinho De vez em quando E você vai ver Bom Essa foi a opção Número 3 Do seu Zé Deixe o seu nome Para a corrente de oração Coloque o nome Da pessoa Que você gosta Coloque os seus pedidos Coloque sua opinião De tema Caso você tenha algum Se não combinou Com a sua realidade Assista o número 4 Ou participe Da nossa promoção Aonde eu respondo As 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp é 21997037548 Canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos amorosos Tá bom? Canal Enigma do Oriente Opção 4 Pombovira Cigana Vamos ver Se você procura Ou espera Essa pessoa Lembrando que A opção 4 São para pessoas Que nunca tiveram Relacionamento Com esse ser humano Tá bom? Mentaliza essa pessoa Traz energia Dessa pessoa Para cá Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Quem está gostando Do canal Quem estiver gostando Deixe o seu like Em forma de gratidão Salve Pombovira Cigana Se você procura Essa pessoa Ou espera Lembrando que É para quem nunca Teve nada sério Com esse ser humano É alguém que você está Conhecendo Alguém que você já Conhece Pessoal Que escolheu Aqui a opção Número 4 5 de Baus Se você procura Ou espera Essa pessoa Bom Essa pessoa Não está nada bem Essa pessoa Aqui Ela está Com barreiras Na vida dela Está triste E aqui fala Para você procurar Procure esse ser humano Que você vai ajudar Essa pessoa também Se você procurar Você vai ter Uma resposta positiva Essa pessoa Vai querer Esse envolvimento Com você Existe uma paixão Entre vocês Se você procurar Essa pessoa Haverá uma rápida Evolução nessa situação E você vai ter Grande êxito Tá Essa pessoa Precisa de um empurrãozinho E você Esse ser humano Que vai ajudar Essa pessoa Se você procurar Essa pessoa Você vai colher Frutos Você está No caminho certo Para vocês Terem um relacionamento Para dar início Nos seus desejos Seus planos Ou seja Aqui É falado Para você Procurar essa pessoa Que você vai Iniciar um ciclo Novo Onde o destino Vai trazer sorte Para que vocês Possam ter Esse relacionamento Até porque Vocês têm Uma ligação De outras vidas Essa pessoa Pode ser O seu novo amor Essa pessoa Pode ser A pessoa Que você Sempre esperou Vocês Sem dúvida Nenhuma Vocês vão ter Alguma coisinha A intuição De vocês É muito forte A sua intuição Está dizendo Para você Ouvi-la Ouve a sua intuição Se você quer Essa pessoa Deixa florescer O que você Está sentindo Que vai ter A oportunidade De vocês Ficarem juntos Sim E ter uma Estabilidade Aqui Essa pessoa Vem nos seus caminhos Para trazer Para você A energia De ter A concretização A energia De ter Um novo amor Na sua vida Com a possibilidade De noivado Casamento De morar junto De ter um compromisso Sério Que vai te trazer Estabilidade Essa pessoa Não é uma pessoa Qualquer É uma pessoa Que tem Boas vontades É uma pessoa Boa Que pode trazer Uma grande Transformação Na sua vida Pode Reconstruir A sua vida Ao lado dela E assim Vocês terem Uma mudança Brusca Onde vocês Podem sim Criar Possibilidade De ter um Recomeço Maravilhoso Essa pessoa Pode ter acabado De se separar De alguém E vejo Vocês Juntos Reconstruir Na história Aqui Gente Preste bem Atenção A possibilidade De vocês Se ajudarem É muito grande Parece que você Também passou Por uma coisa Desagradável Assim como Essa pessoa E vocês Têm tudo Para reconstruir A história De vocês Juntos Pode ter Certeza Que Vêm Coisas Boas Para vocês Se você Não procurar Essa pessoa Ela vai Te procurar Lá no Final Porém Demora Porque é uma Pessoa Que age Devagar Mas haverá Uma reviravolta Onde vocês Vão Ficar Juntos Está muito Forte Essa energia De relacionamento Entre vocês Então Não tenha Medo De ouvir A sua Intuição Pode ter Certeza Que essa Pessoa Aqui É uma Pessoa Que ela Também Planeja Estar Com você Existe Paixão Existe Desejo Só que Muitas Vezes Fica Cada um De um Lado E aí Ninguém age Então Vocês Podem Até Perder Esse Momento Então Aqui É falado Para você Que escolheu O montinho Número Quatro Procurar Essa pessoa Dar um Sinal De vida Para ver O que Acontece E a Tendência Aqui Tenha um Relacionamento Caso você Procure Esse ser Humano Aí Um Envolvimento Emocional Que vai Ser Benéfico Para você Como Será Benéfico Para Essa Pessoa Por Que As Cartas Dizem Que Essa Pessoa É Ou Pode Ser O Seu Futuro Amor A Pessoa Que Você Vem Sonhando Vem Desejando Estar Ao Lado A Pessoa Que Vai Pegar Na Sua Mão E Vai Assumir A Responsabilidade De Ser O Seu Parceiro Ou Sua Parceira Entendeu Aqui Vem Concretização De Sonhos Tá Aqui Eu Vejo Você Se Realizando Por Mais Que Você Não Possa Acreditar Tanto Nessa Situação Tem Muita Gente Que Está Meio Descrente Aqui A Pombogira Cigana Fala Para Você Que Está Chegando Um Momento Que Ninguém Esperava Que Acontecesse Na Sua Vida Um Momento De Você Ter Uma Estabilidade Você Ter Sua Segurança E Uma Grande Mudança Acontecendo Trazendo Estabilidade Com Rapidez Tá Você Está Num Período De Sucesso Num Período De Concretizações Tá Você Está Positivo Ou Positivo Deixe O Seu Nome Para Pombogira Cigana Te Abençoar Abençoar Os Seus Caminhos Coloque Aí Os Seus Pedidos Coloque Aí Um Tema Para A Gente Tá Emigna Do Oriente